Fala Folgados, aqui é o Folcão, mais o Vamos Jogar Fala de 4 no episódio passado, nós estávamos seguindo o Liberty Prime enquanto ele destruía tudo em seu caminho e hoje nós vamos continuar a nossa aventura seguindo ele ainda mais porque eu acho que ele está indo para um instituto. Será que vai sobrar alguma coisa no instituto, Folgados? Eu acho que não, apesar que eles têm bastante tecnologia, né? Pode ser que dê uma briga boa, não sei. Liberty Prime, a gente tem que seguir você mesmo, cara, não tem como a gente cortar caminho. Raio óptico completamente carregado, os divas nucleares armadas. Ah, olha só, eu acho que é aqui no instituto, eu não lembro agora, Folgados, de verdade. Deixa eu dar uma olhadinha de longe, vamos ver como que está ali na frente, tá. Tem gente lutando, é a Ingram aquela ali? Eu acho que é a Ingram, Folgados. É, olha, ela está lutando também, o Maxon, está todo mundo aqui. Carambas, beleza. Estamos chegando com o Liberty Prime. Ah, meu amigo, agora não vai sobrar nada, viu? Caramba, vamos tentar acertar ele daqui, toma. Melhor usar isso aqui, né? Apesar que já morreu, já morreu. Ai, caracoles, está tudo bom, eu não tenho nada para fazer aqui, né? É só seguir mesmo. Objetivo alcançado. Objetivo alcançado. Defenda o Liberty Prime, tá bom. Vamos defender então. Ingram, cadê a Ingram? Tá ali ó. Scaneando defesas. Reator de fusão removido. Ah, acabou meu reator de fusão, não tem problema. Foi recolocado outro. Célula de fusão, olá meu amigo. Eu te cubro o Paladino, tá. Aonde que a gente vai? Ah, ele está detectando alguma coisa. Oh, 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 oh. Calma lá. Toma, toma. Olá. Já era, mais algum? Toma. Enquanto ele está escaneando, a gente tem que proteger ele, entendi. Então tá. Aonde? Ali em cima. Os seus malditos. Toma. Toma aí em cima. Ah, sintético de porcaria. Toma. Ah, subterrâneo detectado. Ah, ele descobriu. Será que ele vai cavar também, folgados? Porque o Instituto é no subsolo, né? Quero muito ver o que vai acontecer, viu? Tá, o que ele vai fazer? Vai jogar uma algiva aqui? Eu tenho que sair daqui antes, hein? Toma. Toma. Caramba, quanta gente aqui. Toma licença então, vamos lá. Já era. Quem mais? Eu vi que tem alguém aqui. Não, acabou. Uou. O que que ele tá... Ele tá cavando, folgados. Opa. O que que você tá fazendo, meu amigo? Ô, Kinguinho, sai daí, cara. Caracoles. Cav... Ele cavou. Hum, ele cavou, folgados. Caracoles. Uou. Uou. Que isso? Corre, vão, corre. Caracoles. Unidades terrestres. Iniciar diretiva. 7395. Entre no Instituto. Aonde? É por aqui. Ah. A gente vai entrar... Caramba. Aumentando efetivo. Subir pra nível 33. Vamos ver o que dá pra colocar aqui, folgados. Com licença, vamos ver. Ah, ferreiro, louco por armas. Quem sabe, não. Louco por armas, requisito baixo demais. Aqui também já não dá mais. Isso aqui já tá no máximo. 42, não. Então, vou colocar louco por armas, né? Ou esqueleto de adamantium. Ou médico. Vamos colocar médico, né? Escolhi aqui. Aceitar. Beleza. Então tá. Ah, a gente vai descer aqui agora. Eu vou sozinho? Poxa vida, eu vou sozinho? Folgados, eu acho que é melhor eu voltar pro santuário e arrumar a minha armadura então, né? Antes de a gente fazer isso. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer isso antes, né? Consegui voltar pro santuário, folgados. Será que vai precisar de bastante coisa pra gente recuperar essa armadura? Eu acho que vai, né? Vai ser bastante material. Tenho certeza. Vamos ver. Consertar. Ah, até que não. Até que não, folgados. Olha só. Tem que equipar também, né? Vamos equipar. Coloca aqui. Equipar, equipar. Excelente. A gente tem bastante alumínio, eu acho que sim, né? A gente não pode deixar nada pra trás. Aproveitar e guardar algumas sucatas aqui. E também do King. Vamos lá. Colocar aqui. Transferir. Deposite toda a sucata. Kinguinho. Eu sei que você tem que sucata com você aí, cara. Vamos lá, negociar. Armadura leve. Aço. Pega o aço. Todo o restante agora. Galera, areia. Tô pesado, mas não tem problema. Caramba, ele tinha muita coisa aqui nele, folgados. Nem eu sabia que tinha tanta coisa assim. Perdão, Kingu. Você tava pesado pra caramba, cara. Foi mal. Ai, desculpa, Kinguinho. Desculpa, cara. Tem bastante coisa aqui no meu inventário também, porque eu tô com 297. Se eu não me engano, são armas e armaduras, né? Vamos guardar essas porcarias, então, antes. Enquanto eu tava guardando aqui, lembra aquela roupa que eu peguei, folgados? Traje de proteção. Realmente, olha só, mil de radiação. Vocês tinham comentado sobre esse traje, só que eu não tinha pego ele. Eu não sabia onde tava. Então, agora nós pegamos, olha só. Apesar que eu não preciso voltar mais pro mar reluzente. Então, agora é inútil. Então, eu vou guardar ele aqui, olha só. Tô com 231 agora. Então, tá tranquilo. Vamos montar, vamos entrar. Montar, não. Vamos entrar na armadura potente agora. E continuar aí com a nossa destruição do instituto, né? Beleza. Simbora, então. Pra um lugar que eu não lembro mais onde era. Cadê? Aonde que tá aqui no mapa? Oh, oh. Opa, tá aqui, tá aqui. Aonde? Aonde que tava? Aqui, ó. Achei. Ahá. Entra no instituto. O instituto. Voltamos aqui, folgados, agora. Agora vamos entrar no instituto. Eles vão junto comigo, será? Isso não vai ser bom, folgados. Isso não vai dar bom, né? Pra eles, obviamente. A gente vai massacrar todo mundo. Então tá. Simbora. Uhul. Caramba, entramos no instituto, folgados. Advectorium. Sem teletransporte. Caracoles. Essa é a entrada. Eu lembro. Eu lembro disso. A opção nuclear. Fale com o ancião Maxon. Carga de impulso. Caramba, a gente vai explodir esse lugar? É isso mesmo? Pegar. Completou. Vá até o reator do instituto. Tudo bem. Vamos lá. Sofreu o banimento do instituto. Completou. Tá certo. Não entendi por que que completou essa missão, mas enfim. Robótica antiga. Caramba, folgados. Que lugar é esse, hein? Opa. Você... Ah, vocês estão me seguindo. Tá bom. Este é um instituto? Opa. Tô ouvindo alguma coisa aqui, Maxon. Cuidado, cara. Opa. Terminal avançado. E aí, beleza? Tem vários sintéticos aqui. E proteção também. Torreta laser. Olha só. Poxa vida. Vamos lá. É na marreta que a gente vai mesmo. E aí, beleza? Toma. Toma. Você também vai morrer agora, palhaço. Toma. Toma. Morreu? Quem mais? Pode vir. Segue mais. Segue mais. Vem me seguindo que eu protejo. Eles estão ali, ó. Então tá. Vamos entrar por aqui. Eles não me escapam. Todos irão morrer. Bando de lixo. Você já era, meu amigo. Tchau. Sela de fusão. Caramba, bastante sela de fusão aqui, hein? Toma. Uh, bloqueou, cara. Toma. Toma. Você também. Toma, palhaço. Já era. Quem mais? Vamos lá. Eu protejo. Eu sou o escudo, na verdade, né? Aqui tem alguma coisa. Hum. Granada de fragmentação. Mina de fragmentação. Olha só. Mas que parte é essa do Instituto Folgado? O Instituto é tão bonitinho. Essa parte aqui tá toda ferrada, né? Opa, Jet Cycle. Terminal avançado. Não. Entrar e sair, paladino. Seremos rápidos e precisos. Tá bom, cara. Será que eu vou encontrar o meu filho por aqui, Folgados? Afinal de contas, ele é produto da minha pessoa e da minha ex-esposa que morreu, né? Então não tem pessoa melhor para tirar a sua vida. Ô, cavaleiro. Eu tô ouvindo coisas aqui. Opa, olha só. Tem alguma coisa aqui. Realmente, tem várias coisas, aliás. Beleza. Toma. Tem mais alguém aqui. Morre. Vocês não são de nada. Você vai me dar um soco, cara? Sério mesmo? Então toma. Morreu. Beleza. Você também agora, meu amigo andarilho. Toma. Ah, tem mais alguém. Opa, tinha alguém. Perdão, não tinha visto, cara. Não tinha visto. Com licença, deixa eu pegar a sala de fusão que vai dar bastante munição para a gente vender depois. Isso é muito bom, folgados. O que nós temos aqui? Vamos ver. Tem robôs. Olha, nós podemos entrar por ali, mas antes tem algumas coisinhas para a gente explorar. O que significa isso aqui? Nada. Nada de bom. Beleza. Aqui tem alguma coisa? Não. Opa, célula de fusão de novo. Tem várias células de fusão por aqui, né? Que interessante. Bom, aqui não tem nada, então. Simbora. Simbora, Maxon. O Maxon está aqui. Opa, eu posso pegar... Espera aí. Opa, olha só esse robô aqui, folgadas. Eu queria pegar o reator de fusão dele. Quem sabe? Tem como? Ele vai explodir, né? Que robô maligno é esse? Será que tem como controlar ele? Quem sabe? Alguma... Algum computador? Não. Deixa eu fazer de longe, então. Ele vai quebrar. Quebrou. Uou! Cavaleiro, eu não consigo mexer o meu braço? É... Então, fazer o que, né, cara? Reator de fusão. Foi o que eu falei pra vocês. Cartucho. 5 milímetros. 5 mm. Eu não sei se é milímetros, mas enfim. Mil. Isso é equivalente a mil tampas, folgadas. Eu posso vender os mil tranquilamente. Fusível. Acabou. Opa, placa de circuito militar. Do mundo certinho. Simbora. Vamos entrar aqui no orifício. Abrir a escotilha. Uh! Olá! Eu tô com pouca munição da minha arma, hein? Eu vou guardar, então. Vamos continuar aqui com a nossa marreta. Reator de fusão. Eu também tenho uma espada? Não tenho? Não. Eu acho que eu não tenho uma espada. Eu tinha. Mas eu preferia a marreta. No lugar. Se eu não me engano. Vamos lá. Vamos continuar. Nós temos que colocar uma bomba no reator. Isso aqui tá parecendo muito Final Fantasy 7, né? Pra quem já jogou sabe do que eu tô falando. Falando nisso, folgados. Quando eles lançarem o Final Fantasy 7, se vier pro computador, pode ter certeza que eu vou fazer série, tá? Porque é um dos meus RPGs mais favoritos, preferidos do mundo, das galáxias. Tem também Chrono Trigger, se eu não me engano, né? Chrono Trigger, como que eu pronuncio? Acho que é assim, né? Chrono Trigger. Que também, se refizessem o jogo, eu também faria a série. Com certeza. Eu não vou pegar esse Mentat, senão simbora. Uh, entramos no laboratório. Eu lembro desse lugar, folgados. Eu lembro muito bem desse lugar. Olha. Sem controle, sem supervisão. Tecnologia desenfreada. Hum, tá tudo bem. Bom, tem alguns cientistas aqui. Será que eles vão me atacar? Opa. Caracas. O sintético matou o próprio cientista. Então tá, vai fazer o quê, né? Toma. Não fui eu, hein? Eles viram ali. Opa, bloqueado, hein? Toma. Então vai. Caramba. Para de me bater. Toma. Toma, palhaço. Toma. Vocês não são de nada. Toma. Caramba, é um gorila. Toma. Não, eu não queria matar os gorilas, mas tudo bem. Vou ter que matar, folgados. Liberaram os gorilas na gente. Mas eles são sintéticos, né? Então não tem problema. Não tem problema, não. Toma. Cadê a torreta que tá atirando em mim? O Marcos não destruiu. Beleza. Olha, cientista. Morreu aqui não. Foi a gente dessa vez, hein? Você matou quem, cara? Ninguém. Por que que eu tô tudo molhado? Tá chovendo aqui. Olha, quebraram o habitat mesmo, hein? Que beleza. Tem alguma coisa interessante aqui. Alguma surpresa. Cocô. Tem cocô. Deve ter cocô, com certeza. Cuidado onde pisam aí, hein? Tem cocô de gorila. Aqui não tem nada. Bom. Vamos prosseguir, né? Tem bastante gente pra matar, folgados. Se eu achar algum cientista, eu vou matar também, tá? Eu não quero nem saber se é sintético ou não. Eu mal saí. Aqui já estão atirando em mim, caramba. Viu? Sacanagem. Vamos continuar. Opa, uma cientista. Ah, ninguém sai daqui vivo. Ninguém. Pode ser civil, sintético, guerreiro, guarda. Toma. Você aguenta bastante, hein? Você aguenta bastante tiro, meu amigo. Poxa vida. Vamos lá. Vamos continuar matando aqui. Hum. Tô vendo. Uh, tem cientista do instituto. Olha. Ele tá pronto pra me dar um soco, mas morreu antes. Toma. 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 Cientista do instituto. Ô, maldito. Sai daqui, ô, seu lixo. Caramba. Cacetete. Bolso, lâmina, peitoral. Ah, darari. Não tem nada aqui. Célula de fusão. Peitoral sintético. Deixa eu usar um steam pack rapidinho. E aí? A gente vai aonde agora? Hum. Localizamos o reator. Ah, por aqui. Você não tem como chegar lá. Como assim? Hum. Ou seja, eu preciso chegar até os aposentos do meu filho. Entendi. E aonde fica isso agora? Porque eu não sei. Ah, entendi. Vamos subir o elevador então, né? Pra dar um oi pro Sean. Ah, que delícia. Bom, ele já viveu bastante, né, folgados? Não tem problema. Ele tá com quanto? 60, 70? Sei lá. Não lembro agora. Sean. Cadê você, Sean? Deixa eu quebrar essa porcaria aqui. Pra ninguém me filmar. Sean. Cadê o Sean? Abre a porta. Ah, bom mesmo. Mais um elevador. Caramba, é difícil chegar nos aposentos do Sean. Sean. Cadê o Sean, hein? Sean. Ah, eu lembro daqui. Cadê o molequinho que tava aqui, ó? Tinha um molequinho inacessível. Hmm. Sean, cadê você? Oi. Sean. Sean, eu vim aqui, cara. Vou me juntar a vocês. Olha, ele tá ali. Deitado, folgados. Eu não esperava te ver de novo. Sim. Como assim? Explodir o reator. Não tem volta. Você tá doente, meu cara? Eu não quero nem saber. Explodir o reator. É isso mesmo. Que voz de bravo, cara. Que rosto de bravo também. Você tá morrendo? Hmm. Assistir pegar fogo. Isso é muito... Isso é uma desculpa muito boa. Eu quero explodir o reator só pra ver ele pegar fogo, folgados. Que legal, né? Cara, você veio de mim mesmo. A maior esperança da humanidade pro futuro? Não sei não, cara. Eu sou a maior esperança da humanidade pro futuro. Ah, eu vim pra reafirmar a minha vitória. Vim me gabar. Vim me gabar. Fogado, eu sou muito... Eu sou um... Enfim, eu sou um filho da mãe. Que delícia ser do mal nas últimas horas. Folgados, será que eu mato ele? Ou eu deixei ele explodir junto com o instituto? Se eu matasse ele... Cara, por você ser o meu filho, eu vou deixar você explodir junto com esse lugar, tá? Caso contrário, eu terei matado você. Se você fosse outra pessoa não relacionada a mim. Mas enfim. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos ver. Acesso desligamento dos sintéticos. Opa, gostei. Não autorizado. Anulação, ativar protocolo. Anulação de confinamento de segurança mestre. Ah, beleza. Vai até o reator. Simbora. Beleza. Até mais, Sean. Te vejo no inferno. Caramba, ele falou que não tem mais nada a ser dito. E eu tenho sim. Eu ainda tenho. Eu tenho que te falar que eu te vejo no inferno. Caracas, folgadas. Essa foi a parte mais do mal nosso até agora no jogo. Porque até agora não deu pra gente ser tão do mal, né? Caracolos. Então tá. Te vejo no inferno. Eu vou te ver no inferno. Até mais, meu caro. Te vejo no inferno. Caramba, nós somos do mal. O cara tá na cama doente. Apesar que ele fez bastante coisa do mal também, né, folgados. Então, mal por mal, se anula, né? Então tá. Aonde que eu vou aqui agora, caramba? É pra cá. Eu tenho que subir em algum lugar específico. Com licença. Ah, desculpa. Eu tô voltando aqui de novo. É porque eu preciso saber aonde que eu tenho que ir. Como eu chego lá no elevador de novo. Eu acho que dá pra... Ah, olha só. Tô ouvindo sintéticos. Estão ouvindo sintéticos. Aonde que estão? Eu não sei. Posso pular aqui, folgados? Vamos pular aqui. Vai mais fácil. Olá! Toma! Opa, foi desarmado o palhacinho. Filha da mãe bloqueou, é? Toma! Você morreu? Morreu. Célula de fusão. Célula de fusão. Chumbo. Bicarbonato de sódio. Não era isso que tava escrito, mas enfim. Tá, aonde que a gente tem que ir então agora? Reator é por ali, né? Advanced Systems. Foi aí que a Ingram falou. Quem que tá atirando em mim? Ô, cretino. Vocês não são de nada. Eu falei pra vocês não atirarem em mim. Toma! Filha da mãe. Golpe mortal. Eu dei em você. Enfim. Usei meus pontos de ação. Pra aumentar a minha força. E foi assim que aconteceu. Tá, estamos chegando aqui então, folgados. Falamos com o Sean já. Demos um tchau. Bem civilizado. Bem gentil. Né? Agora nós vamos entrar nos sistemas avançados. Ô, Maxon. Eu vou na frente, tá? Eu cheguei até aqui sozinho. Vocês não fizeram porcaria nenhuma. Opa, cientista. Olha, eles tão matando também. Ô, mas fugir não, filha da mãe. Onde você vai? Hã? Toma aí, granadinha. Chupa. Duas. Três. Pô, vocês não tão tomando dano algum. Sacanagem, né? Bom, deixa eu ver o que tem aqui. Mais algum cientista pra gente matar? Não. Então tá bom. Calma lá. Deixa eu ir primeiro, vai. Vocês não são de nada. Morreu. Beleza. Célula de fusão. Célula de fusão. Ah, usei o Steam Pack. Entramos aqui num lugar que parece mais uma usina. Uma pequena usina. E aonde que a gente vai agora? Tá bom, Advictorium. Não precisa falar isso toda vez que a gente se vê. Tá, a gente vai explodir o lugar. Uh, tá cheio de torreda. Poxa vida. Pega a munição então, né? Bobina de relé de potência. Excelente. Ah, placa militar. Então tá. Bateria. Não, não vou pegar nada disso agora não. Vai. Aham. Completou. Arme a carga de impulso. Tudo bem. Aonde? Abrir a porta. Tem alguém por aqui. Tem alguma coisa por aí. Aonde? Oh, oh. Será que eles têm alguma arma secreta, folgados? Eles falaram que tem alguma coisa aqui, hein? Hum, tô gostando disso não, hein? Tá me cheirando a coisa ruim. Olha. Quanto cientista aqui. Caracoles. Filhas da mãe. Calma. Olá. Opa, tem... Tem um cara elite aqui, folgados. Um cara especial. Um lendário. Caramba, tem bastante gente aqui, folgados. Quem tá atirando na gente? Toma. Filha da mãe. Calma, calma, calma. Cadê o cara lendário que eu quero pegar a arma dele se ele tiver alguma coisa? Vamos subir aqui pra acabar com todo mundo. Caramba, essas torretas aqui enchem o saco. Ah, achei você, rapaz. Toma. Puxa vida, você virou... Pedaços. Pedaços de sintético. Larari. Uh. Toma. Aqui. Luva de box? Caracoles. Causa dano, acrescenta medida que a noite avança. Ah, entendi. Senha terminal de reator, míssel, sala de fusão, granada. Beleza. Olha, que legal. Bom, conseguimos então, né? O que que eu faço aqui agora? Ah, tem que acessar ali. Eu tenho que armar a bomba não sei aonde, folgados. Onde que tá esse diabo de bomba? Aliás, diabo de lugar, né? É aqui? Não. Ah, é aqui. Aqui atrás, então, quem sabe? Não, lá em cima. Vamos subir de novo a escada. Larari. Perdi meu braço direito, mas o esquerdo está intacto. Que é o que importa. Pois é, com o esquerdo que eu... Que eu mexo no teclado, folgados. É com o esquerdo que eu mexo no teclado. É isso mesmo. Eu não sei aonde a gente tem que subir aqui. Quem sabe é por aqui. Não, não. Ah, tem uma porta ali. Ufa, carambas. Célula de fusão. Olha só. Abrir a porta. Eu não vou morrer não, né? Se eu fizer isso, filha da mãe. Espero que não. Tem bastante radiação aqui, hein? Caracoles. Então tá, ativar. Carga de impulso. Fale com o ancião Maxon. É hora de deixar este lugar nas mãos do destino. Teletransporte? Beleza, vambora. Uou! Ah, bom. Eu achei que tinha me deixado pra trás, filha da mãe. Ai, caramba. Eu não tô acostumado com esse tipo de viagem. Ah. Desculpa, Elder. Eu iria, mas... Ah. 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 Não me deixe aqui. Eu quero ir com você. Sean. Não é meu filho. Mas você é um sintético, filha da mãe. Você é um robô. Você não é, Sean. Você não é, Sean. Você é um robô. Não vou mudar de ideia. Você só vai me deixar aqui? Eu não acredito. Eu te amo. Cala a boca, pirralho. Queria muito poder matar você, mas não tem como, né? Olha só, não tem como acertar você. Tá vendo? Não tem nem como acertar ele. Infelizmente, mas tudo bem. Sean. Tá, acabou. Bom, ele vai ficar por aqui. Maxon. Hora de ir. Simbora. Por que ele tá me chamando de pai? Filha da mãe. Bom, vambora. Então tá. Pode continuar, cara. É, quer dizer, é, cara. Ah, deu na mesma. Ele não é meu filho. Não é, ele é um sintético. Pois é. Ah, preciso de um minuto? Não. Sim, simbora. É, absolutamente. Vamos sair daqui. Você tem, Paladin. Eu te envio para o site de detonação. Eu vou setar o relé para enviar o último de nós para o Pridwin e fazer certeza que todos estão fora. É Pridwin? Não, Pridwin. Olha, que interessante, Fulgado. Eu tava falando errado todo esse tempo. Deve ser um lugar muito bom. Parece que o trabalho aqui está terminado, Paladin. Então tá. Suba no retransmiss... Onde que tá isso? É ali, né? Ah, é ali mesmo. Por favor, pai. Não me deixe aqui. Eu vou te falar com você. Para de me chamar de pai, filho da mãe. E por que te levaria? Por que eu não posso? É difícil de me cuidar de mim aqui. Eu prometo que eu não vou sair do seu caminho e eu posso me cuidar de mim. Você não tem que fazer nada. Eu posso me cuidar de mim. Só não me deixe aqui. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Isso não vai acontecer. Não vai rolar. Você só vai me deixar aqui? Eu não acredito. Eu te amo. Eu tô com vontade de levar ele, folgados. Mas não vou levar, não. Levo ou não levo? Deixa eu pensar. Ah, essa dúvida cruel. Não, eu não vou levar, não. Tchau. Simbora. Uhul. Opa. A intendente Ingram garantiu que estaremos fora do raio. Apertando o botão, você não só derrota nosso inimigo, como também restaura ordem e decência à comunidade. Ah. Mas aonde que vai estar a explosão que eu quero ver certinho? Bom, vamos apertar então, né? É hora de apertar o botão. Até mais. Instituto, Sean e Sean, pequeno robô. Até mais. Ah, que delícia. Cadê? Aonde que vai explodir? Eu não sei agora. Ah, eu tenho que apertar. Ah, eu só ativei. Detonador ativar. Uou. Caramba, folgados. Olha o tamanho. Olha. Olha a fumaça e a pressão da bomba. Caracoles, não sobrou ninguém. Com certeza. Cadê a Ingram? Ela não ficou lá, não, né? Uou. Escureceu tudo. Uou. Que isso? Ah. Posso sentir seus efeitos. Hum. Calor, a força, a radiação. Terminamos o jogo, folgados. Pelo menos a história principal. É o final do mundo. É o fim do mundo. Tudo mais. Eu acerto meus olhos. Eu vejo minha vida antes de tudo isso. Hum. Antes de tudo. Antes das bombas. Tudo pode mudar em um instante. E o futuro que você planejou para você muda, se você quiser ou não, em algum momento, isso acontece a todos nós. Este não era o mundo que eu queria, mas... Foi o mundo que eu encontrei em mim. O comunidade. A minha casa. Pois é, a nossa casa agora, meu caro. Não, nada disso aconteceu. Mas agora eu sei, sei que não posso voltar. Pois é, estamos prontos. A guerra nunca acaba. Que beleza, folgados. Tem créditos? Será que tem créditos? Eu não lembro se Skyrim tinha créditos. Não, não tinha, não tem. Enfim. Completou. Fale com o ancião Maxon. Terminamos o jogo, folgados. Pelo menos a história principal, como eu falei, tá? E aí? Você fez um trabalho exemplar aqui, Paladino. Sem sua lealdade absoluta, nossa causa, essa vitória jamais teria sido possível. Realmente, cara, eu fiz tudo, literalmente falando, né? Não foi pela Irmandade. Exatamente. Pois é. Causamos dano o suficiente. Vamos nessa. Sarcasmo, sarcasmo. Tá bom. Sim, um longo caminho, pois eu ainda quero o seu cargo. Hum, interessante. Opção nuclear. Caracolos. A gente vai subir dois níveis? Quase, hein? Quase dois níveis, folgados. Tá, então a gente precisa voltar pra Pridewing. Pra Pre... Ele falou Pridewing. A Ingram falou Pridewing. Eu não sei mais. Um novo amanhecer. Caramba, dois níveis eu subi mesmo. Poxa vida. Caracolos. Então tá. Bom, então eu vou chamar de Pridewing mesmo assim. Vamos voltar então pra nave pra ver o que acontece lá, né? O que tem de interessante. Lararim, 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 lararim. Voltamos então aqui na Pridewing, folgados. Vamos falar com o ancião Maxon, que vai agora me passar o seu cargo. Puxa vida, eu ia gostar, hein? Sim, voltei. Vocês querem falar comigo por quê? O que tá acontecendo? Oi. É a primeira fase de nossas superações? Hum, tá bom. E aí? Tá bom. Pode deixar. Vou continuar assim. A seu serviço. Chega de batalhas, é claro. Não vou desistir agora, né? Reconhecimento exclusivo? Tá bom. E aí? Título de sentinela? Uh. O que significa isso? Tá bom. Beleza. Uma modificação de propulsor para sua armadura potente. Um jetpack folgados. Caracos. Beleza. Gostei. Fazer piada. Fazer piada. Olha só que legal. É realmente isso que eu quero. Falei brincando. Mas é verdade, Max. Eu não tenho nem ordem para você. De este momento em frente, você vai decidir quais missões você vai fazer e como você vai nos guiar. Tá bom. Captain Kells e o personel da polícia de Cambridge ainda possuem numerosas operações para você vai fazer. Beleza. Onde você vai de aqui é por você. Ad Victorium. Ad Victorium. Que beleza, folgados. Então nós terminamos a história principal do jogo. Então eu posso falar para vocês que daqui para frente não vai mais ter vídeo todos os dias de Fallout, porque daqui para frente são missões aleatórias, pois já terminamos a história principal do jogo. Então é isso. Quando eu voltar com algum vídeo de Fallout, vai ser de missões aleatórias ou alguma missão interessante que a gente deixou para trás. Agora a gente só vai fazer vídeo todo dia de Fallout quando lançarem uma expansão ou uma DLC. Até agora eu não acredito que eu consegui zerar esse jogo antes de lançarem uma DLC, folgados. Eu estou muito feliz porque isso era tudo que eu queria. Ficar em ordem com uma série. Assim que eles lançarem uma DLC, eu vou estar lá pronto para poder fazer vídeos daquela DLC. Caramba, eu estou muito feliz, meus folgados. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook, dá um joinha para dar um suporte no canal. Joinha e favorita são os mais importantes, são os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva para ver os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. E Fallout ainda não acabou, tá? Porque tem mais DLCs aí que eles vão lançar. Sem contar que eu posso trazer algumas missões aleatórias aí, missões interessantes que nós deixamos para trás, né? Então, simbora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto